E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu estou aqui com uma caixinha e mais uma vez finalmente voltamos aqui com o Marvel Universe no canal que pra quem não conhece, talvez seja o primeiro vídeo que esteja assistindo dessa linha, é uma linha de figuras dos super-heróis da Marvel que a Hasbro fez entre os anos 2000 e 2010 ali e hoje eu tenho aqui mais algumas figuras pra gente ver vocês sabem que já não tem mais tantas figuras assim da linha que eu não tenho então é cada vez mais difícil de achar esses personagens aqui pra coleção mas bom, dessa vez aqui temos 5 figuras pra mostrar no canal vamos começar aqui por ele, Homem de Ferro aí com a sua Mark III se eu não me engano essa armadura eu acho que ela vem num pack duplo com uma outra figura talvez seja do jogo Marvel vs Capcom eu acho mas o molde é talvez o mesmo do filme do Homem de Ferro e dá pra ver que a pintura tá bem bacana mesmo pra escala aqui o dourado tá legal, aqui as partes vermelhas né e claro que ele vai ter aí as articulações de um Marvel Universe olha aí, eu não sou tão fã de figuras de filme né mas esse aqui tava legal e pra turminha de onde você comprou, quando você pagou, acho que tava 35 reais 30 reais uma coisa assim então geralmente esses personagens do filme do Homem de Ferro são baratinhos porque são as figuras que a gente mais encontra né versões do Homem de Ferro vamos ter aqui também o Ossos Cruzados que eu já fiz vídeo dele aqui no canal só que pra quem lembra na época que ele lá tava com o detalhe aqui na boca meio zoado né então agora temos um todo certinho aqui pra colocar na coleção já é uma figura mais travadinha mas se vocês prestarem atenção aqui nos detalhes do colete, da pintura aqui dá pra ver que tá bem caprichado né aqui ó, o coturno dele também bacana, agora sim um pra colocar aí na coleção mais um vilão e agora aqui 3 figuras inéditas pra coleção inéditas entre aspas né cara, esse líder aqui foi difícil de achar viu esse aqui é aquele inimigo do Hulk né que as vezes a gente vê ele com a cabeça aqui um pouco maior reta né esse aqui ele tá com uma aparência aí de espinafre e ele tem um corpo aqui que é bem nada a ver que eu já até mostrei no canal, olha aqui ó, o soldadinho Scroo exatamente o mesmo corpo então só a cabeça aqui que é diferente né até o pininho ele tem aqui nas costas pra colocar lá o que? já que ele não tem acessórios mais um inimigo importante aí da galeria de vilões do Hulk e até que a escultura do rosto aqui tá bem feitinha vamos para o próximo aqui que é o Patriota o garoto que liderou aí os novos Vingadores meio que sendo ali um sucessor do Capitão América pelo que eu tô vendo aqui eu acho que esse corpo é parecido com o do Bucky é um corpo assim um pouco mais jovem né aqui essa golinha, se você reparar o cinto aqui, essa parte da frente e a gola dele é tudo uma peça só mas o rostinho também tá legal e claro, esse escudo aqui é clássico né dá até pra gente usar em algum Capitão América se a gente quiser a pintura do escudo também tá bem legal metalizado aqui então uma figura aqui bacana o líder acho que tava R$85,00 esse aqui tava R$70,00 o ossos cruzados acho que foi R$70,00 também e pra turminha de onde você comprou, quanto você pagou eu peguei mais uma vez o Carlos Barbalarga, vendedor ele posta aqui os links nos álbuns do Facebook eu vou deixar aqui na descrição caso você queira ver mas não vai lá ver não galera entendeu? quando eu comecei a colecionar essa linha era muito difícil eu ver alguém que conhecia aí eu comecei a fazer vídeo aqui todo mundo quer colecionar não, deixa pra mim deixa não vão pegar os bonecos que ainda não tem pela listinha que eu tenho aqui ainda tem mais uns 11 bonecos mais ou menos que eu quero da linha mas a maioria é bem raro de achar e bom, pra fechar nós temos aqui a Valkyrie que tá com um molde bem legal um dos mais bacanas aqui da coleção olha aqui o cabelão dela uma trança pra frente a outra pra trás vocês estão olhando pro cabelo dela né espero que sim e olha aí só articulação dupla no braço uma coisa difícil de ver aqui nessa escala mas como ela é grandona e tem um braço assim não tão musculoso né deu pra colocar então articulação dupla tem uma mini uma pontinha aqui de de ralado aqui na na esfera do do busto mas deve dar pra consertar depois ela tem esse cintinho aqui solto a cara também tá bem bacana né e tem a espadinha aqui que acompanha ela é um espadão na verdade né o tamanho do bagulho as pernas aqui mano tô vendo que elas estão meio tortinhas mas vamos ver aqui se ela para em pé ah parou em pé sim e então tá aí mais um lote de figuras marvel universe essa linha que mora no meu coração e aí hoje a gente conseguiu pra coleção o líder o patriota a valquíria o ossos cruzados e o homem de ferro com a mark 3 dos filmes cara como eu adoro essa linha e caso você queira ver mais vídeos aqui de unboxing desses personagens tem uma playlist aqui que eu vou deixar passando no e-card mas assim que acabar o vídeo já deixo 4 sugestões pra você é uma linha bem legal já mostrei a coleção completa e eu adoro gravar vídeo deles só que é difícil achar né esses personagens que eu ainda não tenho então ó se você gostou não esquece de deixar um gostei no vídeo se inscreve aqui no canal isso dá uma força enorme mesmo é rapidinho e de graça e te ajuda a acompanhar quando sair vídeo novo que é a cada 3 dias por aqui beleza? então novamente muito obrigado pela companhia e eu vou indo nessa um grande abraço e falou até mais e aí qual é o favorito de vocês? deixa aqui nos comentários ah parou e aí e aí e aí e aí Tchau.